A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de devocional, momento de falarmos com o nosso Deus. E hoje é um domingo, domingo muito especial. Hoje é o dia das mães. E eu quero, neste domingo especial, fazer uma oração especial por todas as mães. Essas mulheres virtuosas que foram escolhidas por Deus para trazerem ao mundo seus filhos. Aqueles presentes que o Senhor deu a cada uma delas. E eu, infelizmente, não tenho mais a minha mamãe viva. Ela está viva na presença de Deus, não aqui na Terra. Ela já partiu para a glória, alguns tempos atrás. E eu talvez esteja falando agora com alguém também, cuja mamãe não esteja mais viva na Terra. Olha, o que você pode fazer nesse dia é guardar a boa lembrança, ou relembrar boas memórias, né? Melhor dizendo, relembrar boas memórias. E louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua mamãe, porque ela te trouxe ao mundo. Então, agradeça a Deus. Agradeça se ela está viva na Terra ou se ela não está. Agradeça a Deus, porque ela te trouxe ao mundo. Mas eu quero orar por você, mamãe, que está viva e é aqui do canal. Ou você que é um familiar, talvez você não seja mamãe, talvez você seja o vovô, talvez você seja a filha, ainda não mãe. Mande esta mensagem aí para uma mãe. Mande esta oração para uma mãe. E o que dizer, né, da mãe, né? A mãe é a expressão maior do amor terreno, né? E esse amor, né, que só perde para o amor de Deus por nós. Um amor muito forte, um amor poderoso. E então eu quero louvar a Deus por você, mamãe, neste domingo. E como eu disse, você que não tem sua mamãe, não fique triste. Alegre-se. Por conta dela, você está no mundo. Então, você, mamãe, eu quero neste momento orar por você. Aceita essa oração. E eu quero que depois também você encaminhe essa mensagem para alguém. Esse alguém especial no Dia das Mães. Meu Deus, eu te agradeço. Em especial por todas as mamães. E especialmente as mamães aqui do canal Vida Abundante. Da nossa igreja, Igreja Batista das Amoreiras. Senhores, eu tenho mamães brasileiras que acompanham o canal. Eu tenho mamães em outros países, ó Deus. Eu tenho várias mamães aqui no canal. Centenas delas, por que não dizer milhares. E eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada uma delas agora. E eu quero, neste momento em especial, pedir, ó Deus, pela vida de cada uma delas. Senhor, obrigado pela vida desta mamãe. Obrigado por tudo aquilo que ela fez e faz ainda pelos seus filhos. Hoje é um dia especial. E que essa mamãe agora sinta-se amada por ti, meu Deus. Sinta-se amada por nós, familiares. Por mim aqui do canal, Pastor Luiz. E que esta mamãe agora alegre-se, alegre o seu coração. E para esta pessoa que não é mãe, mas que está neste momento vendo este devocional, ouvindo esta oração, que esta pessoa também agora possa enviar esta oração para a sua mamãe, ou quem sabe para a sua vovó, que é mamãe da sua mamãe, ou do seu papai. Meu Deus, que neste dia especial, essas mulheres especiais, mulheres escolhidas pelo Senhor, para trazer-nos ao mundo. Ah, meu Deus, que dizer, por exemplo, de Ana no Antigo Testamento, que mãe especial, que mãe poderosa. Que dizer, Senhor, de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que preciosidade de mulher. O que dizer, Senhor Deus, desta mãe que ora comigo neste momento. Ah, Senhor, obrigado pela minha mamãezinha, que não está mais aqui comigo. Mas eu te agradeço pela vida dela, Senhor, porque do jeito dela, ela me deu a melhor educação que ela pôde. Ah, e como foi importante. Como foi importante tudo aquilo que ela me ensinou. Aqueles momentos que eu ainda, recém-nascido, bebezinha, ela me amamentou, cuidou de mim. Ah, Senhor, obrigado. É muito especial. Muito obrigado. Senhor, eu também quero neste momento te pedir, abençoa esta mamãe agora. Em nome de Jesus, abençoa, de uma maneira especial. Talvez alguém possa até ter esquecido dela neste dia, ainda não ter dado parabéns. Talvez ela não tenha recebido a ligação de um filho, de uma filha. Mas, meu Deus, ela está recebendo o meu devocional. Que neste momento, esta pessoa me adote como um filho, que agradece a ela agora. Senhor, obrigado por você ser mamãe. Eu te louvo. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu te agradeço, mamãe, que está aqui neste canal. Louvado seja Deus pela tua vida. Alegre-se o seu coração agora, pois o Senhor te escolheu para trazer essas preciosidades ao mundo. Muito obrigado, mamãe, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pelas mamães, aqui do nosso canal, da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Deus te abençoe. Mamãe, mande essa mensagem para alguém, para uma mamãe que você conhece, tá bom? Deus te abençoe. Amém.